Ah, Eduardo, que saudades que eu tenho das nossas conversas, sobre a família, sobre a herdade, sobre a vida sexual dos empregados. Uma chamada no meu telemóvel. Nada macumba. Como está? Não, não incomoda nada. O quê? 3.500 euros para uma oferenda de picanha a Caragé? Sim, claro que sim. Alô? Está aí alguém? Alô, estúdio? Eu sei que eu prometi à Madre Peluda que eu não ia revelar o meu dom a ninguém. Mas eu tenho que pôr-vi este sofrimento. O senhor Engenheiro não merece viver a vida assim alinhado da realidade, como um influencer. Música Onde é que eu estou? Já foste circuncisado? Eduardo! 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 Voltaste! Voltei? Voltei de onde? Fui a Lisboa? O pai estava perdido no seu mundo, pai! Perdido? No meu mundo? Na férias do Golgan?